Muitas pessoas estão vindo até de outras cidades já pra ver de perto o piscinão de Presidente Dutra. Coisa boa, né, gente? Coisa boa demais. Abandonado há 20 anos, o piscinão renasce das cinzas e vira atração após a reforma da gestão do prefeito Raimundinho da Audiolá. O piscinão de Presidente Dutra, gente, que ficou abandonado por quase duas décadas, voltou a encher de água e de vida após as fortes chuvas que caíram na região na última sexta-feira, dia 16. O local, que foi reformado pela gestão do prefeito Raimundinho da Audiolá, se tornou um dos principais pontos de lazer e diversão da cidade, atraindo centenas de pessoas que aproveitaram para tomar banho, pescar e até assar peixes nas margens do local. O piscinão foi construído entre os anos de 2001 e 2004, na gestão do prefeito Joaquim Figueiredo. E você vai acompanhar comigo agora como é que tá o piscinão, como é que tá esse local que muitos estavam esperando por esse momento. E agora já é realidade. Balança! Abandonado por quase duas décadas, o piscinão de Presidente Dutra voltou a encher de água e de vida após as fortes chuvas que caíram na região na última sexta-feira. O acúmulo de água atingiu seu ponto máximo e o piscinão sangrou. De acordo com informações da população, o piscinão começou a sangrar por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira. Desde então, muitas pessoas vieram pra cá aproveitar o lazer do novo ponto turístico da região. O rei do Polar! Os mais apressados chegaram por aqui ainda na noite de sexta. Teve pescaria e muito peixe assado. No sábado pela manhã, a movimentação de curiosos já era muito grande. O prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho da Audiolá, esteve visitando o local. Muitas pessoas aproveitaram para ver de perto a corrente das águas, que impressionava pela força e pelo volume. Teve até quem se arriscou a pescar, garantindo o almoço para a família. Tá bom demais, peguemos desde ontem, estamos pegando direto. Tá gostando? Bom, bom danado, bom danado. Saí daqui uma hora ontem. E hoje? Voltei de novo. Bom danado, bom, bom. Tá pegou muito peixe hoje? Peguemos, bora olhar ali pra você ver. Aqui ó. Na parte do sangrador, era possível pegar peixes com as mãos. Sanguá, agora temos peixe pra comer e pra vender. Vem com quem aqui hoje? Marronilda. Tá gostando? Demais. As crianças também se divertiram muito, brincando e nadando na parte rasa do piscinão, sempre acompanhadas pelos pais. O professor Sandro Wilson levou a família inteira para aproveitar o dia de sol e de água. O professor disse ainda que o momento é uma oportunidade rara de ver o piscinão assim, cheio e transbordando de alegria. É uma coisa que já tinha, mas que estava desativada. E eu acho bom porque é perto de casa, é algo que dá pra vir com a família no final de semana. E é isso, aproveitar, porque não tem lugar muito aberto pra todo mundo, no caso público. Tem lugares privados como outros aí, ABB, outros locais que são mais particulares. Aqui dá pra trazer quem você quiser. E se divertir. E se divertir. E pegar um peixinho, né? Olha aí, pegou até peixe. É, pegou um peixinho aqui com as mãos, todo mundo pegando ali, dá pra pegar um peixinho. Para muitas pessoas, o momento histórico merecia um registro. A gente viu o senhor registrando aí, tá achando bonito? Tô gostando demais, cara, ó. Isso aqui é uma maravilha, senhor. Olha, isso é uma coisa muito importante aqui pra população. Isso aqui é uma maravilha. Não tem coisa melhor do que isso aqui, não. E vai ficar melhor ainda. Depois que continuar isso aqui, com a continuação disso aqui, com fé em Deus, não vamos ter barraca aqui pra todo lado aqui, pra nós chegar e tomar uma cervejinha e brincar com a galera. De jet skin aí, de uma canoa. Brincar demais aí, todo mundo alegre. Só alegria. Isso aqui é o Raimundinho que tá fazendo, ó. É meu xará. Eu sou o Raimundinho também. Valeu, obrigado. Bom dia pra vocês. Construído entre os anos de 2001 e 2004 e abandonado por todas as administrações seguintes, depois das paredes se romperem, o piscinão se transformou num símbolo do descaso e do desperdício do dinheiro público por quase 20 anos. Só agora foi reformado pelo prefeito Raimundinho da Audiolá. A cheia do piscinão trouxe diversão e felicidade para a população. Ah, aqui eu já tirei bastante foto, muito legal aqui, todo mundo tá gostando, achando bom demais. Foi a melhor coisa que o Raimundinho já fez, foi esse piscinão pro povo se divertir. Tá bonito? Tá lindo demais, maravilhoso. Vai tomar um banho? Eu vou banhar, não conto nem as vezes que eu vou banhar aqui, ó. Muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Muito bom, atrativo, sem falar na riqueza que nós temos na nossa região, muito peixe, né? Nós temos muito peixe aqui, é uma região muito rica em peixe, isso aqui vai servir como um berçário, os peixes vão desovar. Vai ter peixe aqui de inverno a verão, pra gente pescar, brincar, se divertir. Aqui é só alegria. Eu acredito que aqui tá maior do que a Lagoa de São Domingo e várias outras lagos que tem por aí, né? Quando o prefeito fez isso aqui, ele pensou no bem-estar da população de Presidente Luto. Eu sou feliz por isso, entendeu? Eu apoio ele, tô com ele e não abro mão disso. Isso é muito bom pra nossa região. É um desenvolvimento muito grande, muito grande mesmo. Isso aqui é uma alegria maior do mundo. E vai trazer pessoas de fora também. De fora também. Isso aqui vai ser um ponto turístico, entendeu? Já tá sendo. Você vê o tanto a movimentação de gente que tá chegando aqui, né? E só tem dois dias que essa água, né? Sangrou, né? Isso é muito importante, muito bom. Eu gosto disso aqui, eu tô feliz com isso. Por ser filho de Presidente Luto, né? E amar a terra. E aqui, pra mim, isso aqui é uma satisfação muito grande, muito enorme. Vai tomar o banho? Mas, rapaz, na hora. E comer o peixe assado. A tarde, a movimentação foi gigantesca. A enorme presença de pessoas e de veículos mostra o quanto a população de Presidente Dutra estava carente de uma área de lazer pública. Além de uma atração turística, agora o piscinão tem tudo para se transformar numa fonte de renda para os moradores. Já que o prefeito Raimundinho da Audiolá projeta urbanizar o local, inclusive com a construção de barracas para vendas de lanches para os visitantes. Um ótimo exemplo de como a natureza e a gestão pública podem transformar a vida de uma comunidade inteira. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas olha o que já está acontecendo no piscinão. Uma obra de 20 milhões de reais. Foi feito o orçamento. É uma obra para 20 milhões de reais. E olha só, gente. Realmente, uma coisa incrível aqui. De primeiro mundo. E estava precisando. Porque o presidente Dutra é a capital da região. Presidente Dutra. Muitas pessoas já vêm para o presidente Dutra. E agora, com o piscinão, mais pessoas virão. Para passar. Momento especial. Olha só. A quantidade de pessoas ali. Já aproveitando o piscinão. Que imagem linda, né? Que imagem linda, gente. Imagem de Romulo Carvalho. Quero parabenizar Romulo Carvalho por essas imagens. Olha só, gente. Que imagem bonita, viu? Texto, produção e adição foi dele. Adoninha Soares. O mestre da comunicação. E olha só, gente. Que coisa linda, viu? Que coisa linda. Parabéns para a população de presidente Dutra. Parabéns.